Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Donkey Kong Country Tropical Freeze e vamos aqui continuar exatamente onde paramos. Agora é a fase 1-4, é o primeiro mundo, quarta fase... não é a quarta fase, é porque eu já fiz uma fase bônus. Mas enfim, tá falando que é a quarta fase Trunk Twister. Vamos ver do que se trata aí, gente. Simbora! Cara, se você é novo, se inscreve, ativa o sino, deixa o seu like e também ativa as notificações. É o sino, o sino. Eu falei o sino, gente, mas é as notificações. É o sino que notifica você quando sair vídeo novo, beleza? Vamos lá. E me segue no Instagram, vai me ajudar bastante. Certo, Donkey. Estou sozinho dessa vez, mas já já eu devo pegar algum amigo aí pra me ajudar, né? Na verdade, acaba de acontecer aqui. Aqui, ó. Peguei o Didi. Aqui tem um bônus. Didi, vamos ver se eu consigo pegar esse bônus dessa vez toda, né? Caraca, 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 caraca. Pra cima. Ah, eu não sei, cara. Eu vou sair apertando aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só... Apertei até demais. Esses bônus, gente, eu desconfio. Ainda não testei. Mas desconfio que quando nós fizermos o 100% dele, pegarmos ali, de fato, todas as bananas, a gente ganha uma daquelas peças do quebra-cabeça, tá? Calma aí, que eu vou precisar... Ui! Não! Era exatamente isso que eu não queria que acontecesse. O carrinho clássico aí, ó. Clássico carrinho dos jogos do Super Nintendo e Donkey Kong. Caraca, que maneiraço, cara. Opa, consegui pegar a letra K ainda. E se eu tivesse pulado em cima daquele ali, a gente teria pegado... Eu tô até com medo de morrer. Baixa. Pegou a letra O. Beleza. Opa! Olha o grandão. Pula! Pula, rapaz. Baixa. Pula. Parece que vai ser a fase inteira, sim, aparentemente. Segura, meu amigo. Ali parece que tinha alguma coisa, hein? Ih, não peguei a letra N. Dessa vez não vou conseguir fazer a letra... A palavra Kong, né? Pula, rapaz. Cara, que loucura. A câmera vem... A câmera vem mudando, cara. E você não sabe o que fazer. Abaixa, abaixa, abaixa. Fica abaixado. Pula. Eita, nós perdimos a peça ali. E a vida também, que era mais importante. Não consegui formar a palavra Kong. Quase caí ali no abismo. Cuidado. Cara, que legal. Teve até uma animação, cara. Ah, abaixa. Foi tarde demais quando abaixei. Eita, nós. Caraca. Foi uma fase legal, mas... É bem doida, cara. Você tem que prestar muita atenção. Vamos continuar. Vamos continuar, que a gente só está aqui para passar as fases por enquanto, né? Depois eu vejo de fazer em off mesmo. Fazer em off as fases 100%. Aí eu pego tudo. A gente vê o que desbloqueia, o que não desbloqueia, o que acontece, o que não acontece. A gente vê juntos, né? Ó, essas fases aqui, gente, como eu já tinha dito antes... Aliás, esse jogo não dá para ver o mapa, né? Seria legal se desse para ver o mapa. Como eu tinha dito antes, essas fases no vídeo anterior... Se a gente encontrar um final diferente, ela libera uma fase bônus. Essa aqui eu tenho certeza que tem uma fase bônus lá em cima, ó. Mas isso aí é para outra hora. Vamos lá. Aqui... O primeiro chefe, né? Esse aqui é o primeiro chefe. Vambora. Então tá, o primeiro chefe que a gente vai enfrentar. Olha, Donkey, eu não sei se eu estou tão animado igual você, não. Isso aqui é para escolher quem eu vou usar. E eu vou pegar o velhão, cara. Nossa, o primeiro chefe é um... Uma foca viking. Legal, cara. Pode vir. O velhão está ali brabo, hein? Como é que eu vou ter que derrotar ela? Tá, eu pisei em cima dela. Eita, nós. Eu vou ter que ficar desviando agora dos peixes que ela joga. Perdi o velhão. Estou sozinho. Ok. Tá, no caso a gente vai ter que ficar desviando aí do que ela jogar. Esse aí eu vou ter que desviar. Esse aí eu não tenho nem o que fazer. Vem, peixe. Pronto, beleza. Vamos lá, vem, foca. Já foca, rei. Não! Agora. Boa. Ganhou o coração ali. Ela está braba. Será que eu tenho que fugir dela ou tenho que atacar? Agora. Ih, não. Era para ter atacado. Calma aí, gente. Epa. Espera aí. Ah, não. Tem que atacar só na hora que ela estiver deslizando mesmo. Vamos lá. Acho que ela vai fazer o mesmo procedimento. Vai girar. Aí eu fujo. E na próxima eu tenho que atacar ela. Boa. Peguei um coração. Ainda bem. O que é isso aqui? Eita! Não! Calma aí. Sai! 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 Sai daqui. Agora ela. Boa! Coração, coração. Vamos ver o mesmo procedimento de novo. Beleza. Não. Nas costas. Vai. Agora. Boa. O que você vai fazer agora? Ficou mais bravo ainda. Ficou mais bravo ainda. Eita, nós. Eita. 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 Agora. O coração. O coração. Peguei o coração, cara. Nossa. Escapei por um triz ali. Boa. Sai daqui. Tá. Tomara que seja o último ataque agora, cara. Tomara que seja o último. Sai! 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 Aí! Boa! Cara, ainda não acabou. Nossa, de novo. O mesmo ataque. O mesmo ataque. Agora. Boa! Toma, foca! Eu devia ter apertado o botão. Acho que ia acontecer alguma coisa. Consegui, cara. Que maneiro. Certo. Cara, legal lá o... Enfrentar a foca. Foi bem desenvolvido. Foi bem legal. Tem uma dificuldade. Tem uma certa dificuldade. Mas nada assim impossível, né? Ok. No caso, pegamos um barril para ir para o segundo mundo. Só que a minha dúvida é, dá para voltar ainda para o primeiro mundo? Aparentemente não, gente. Aparentemente não. Não estou conseguindo mexer para lugar nenhum. Então vamos aqui começar a fase aqui. É estranho. Geralmente dá para voltar, né? Para os mundos anteriores para você fazer tudo de novo. Vamos lá. Agora nós estamos em Windmill Hills. Windmill Hills. Ok, Duncan. Chegamos. Vou ter que pegar alguém para jogar aqui, ó. Para poder quebrar esse negócio. E consegui por acaso, cara. Foi por acaso. Mais um bônus que eu não vou conseguir pegar todo. Farei o possível aqui. Ah, não, raposa. Raposa, esse aqui está fácil, raposa. Não deixa essa banana aí embaixo que você vai se arrepender. Esse aqui está fácil, raposa. Você consegue. Vai. Seja... Um bom jogador e consiga. Consegui. Uh, o primeiro... O primeiro que eu consigo, cara. Também fácil desse jeito. Eu precisava conseguir, né? Fácil desse jeito. Eu precisava conseguir. O primeiro que eu consigo fazer o bônus completo. Está vindo um rato aqui, ó. Toma, rato. Ali eu não consigo subir. Vamos pegar a Didi. Não, Didi. Eu confundo os nomes às vezes. Eu ia jogar no bicho ali, mas não deu muito certo. E a musiquinha está legal, hein? A musiquinha está animada. E a musiquinha está animada. Opa. O que é isso? Toma, rato. Essa folhase aqui dá para fazer alguma coisa com ela, não? Ah, sabia? Vai, Dixi. Vai, Dixi. Boa. Ótimo. Não, não era isso que eu queria que acontecesse, não. Caraca, gente. Tem um corujão ali. Eu não vou conseguir chegar ali de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos embora. Checkpoint. Eita. 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 O porco ali atira bolas de fogo, cara. Que porco esquisito. Caraca, só estou com o coração. Caraca, só estou com o coração. Ok. Esse aqui está rápido, hein? Opa. Corujão ali. Opa. Não vou pegar isso aí, não. Senão eu vou me dar mal. Certeza. Tem uma vida. Calma aí. Não, não dá para pegar a vida ali só se eu estivesse com a... Com a Dixi, né? Com a Dixi, está certo. Tem um coração. Quero pegar o coração porque eu estou sem. Calma aí. Foi. Não. Bem na hora que eu queria pegar o coração. Checkpoint. Toma, rato. Sai daqui. Boa. Peguei mais uma moeda. Estamos com 50 moedas, hein? Já estou vendo o que tem que fazer aqui para poder conseguir quebrar esse negócio ali, ó. É pegar o Didi. Dessa vez é o Didi. Calma aí. Eu consigo pegar ele. Boa. Peguei. Aqui não parece ter... Ah, tem um negócio para puxar ali. Toma aí no teu amigo. Agora sim, ó. Beleza. Vambora. Não, a letra O. A letra O. Eu nem sei se eu pegar as outras. Peguei, ó. Opa, aqui tem alguma coisa. Uma banana. Uma vida. E eu estou esquecendo de usar o especial, hein, gente? Calma aí. Eu tenho um especial aqui. Ah, não volta mais. Tinha dois pinguins ali, ó. Eu ia tentar usar o especial neles para ganhar as vidas. Beleza. Tudo bem. Sem problemas. Toma. Toma. Tomou. Bônus. Vamos lá. Mais um bônus, hein? Vamos ver se eu vou conseguir aqui... Pegar esse bônus. Eita. Esse aqui é igual o outro que eu tinha feito antes. Aí, foi. Quase. Oi. Vai, 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 vai. Não. Não. Não deu tempo, gente. Esse aí deve ter algum esquema para fazer ele completo ali rapidamente. Porque o tempo é pequeno, né? Eu achei que era para pular na corda. Por isso que eu pulei. Não gostei, não. Não gostei. Achei que era para pular na corda. Sai daqui. Ótimo. Mais uma moeda. Deixa o bicho aí cuspir as bolas de fogo dele. Um, dois, três. Tchau. Ótimo. Eu não sei se volta. Não, eu já peguei. Então não dá para pegar de novo. Então não volta. Mesmo que eu morra, não volta, né? Aqui eu vou usar especial. Aí vai transformar todo mundo em vida. Boa. Não, ele tem espinhos. Ok, vamos lá. Mas eu vou conseguir pegar a moeda. Não consegui. Tá, o que tem que fazer? É só esperar? É só esperar, gente. É só esperar. Era só ter esperado, ó. Beleza. Oh, isso aqui vai cair. E eu caí bem em cima da bola de fogo ali do porcão ali, né? Beleza. Consegui. Aqui tem sinos. Aqui que eu vou pegar um sino. Coloquei o outro sino. O outro sino. O outro sino. E a peça aqui, né? Para isso que era para tocar o sino. Ih, vai cair. Não. Não. Sai daqui. Vai tudo desabar. E eu desabei junto. Eu desabei junto ali, ó. Ainda bem que eu estava com 41 vidas. Bom, gente. Não dá para enrolar aqui. Vai tudo desabar. E eu vou cair em cima... Do bichão aqui que cospe fogo, né? Vamos ver o que essa banana aqui vai me dar. Vou pegar aqui todas as bananinhas. Ou vou tentar, pelo menos não consegui. Pegar a letra N. Bem arriscado, mas consegui. Se eu tocar o sino de novo, acho que eu não ganho nada, né? Porque eu já tinha... Já tinha tocado o sino antes. Não ganho nada, não. Cara, vai tudo desabar. Calma aí. 3, 2, 1. Foi. Isso aqui também vai desabar, cara. Pensa numa fase tensa essa aqui. Tensão total aqui, gente. Tensão total. Ai. Ai. Ai, consegui. Opa. Vai cair de novo. Ai. Vou tentar pegar a vida. Agora. Ai, quase. Ih. Ah, não. Eu só tinha uma chance de pegar a letra G. Poxa. Fiquei decepcionado. Agora só uma chance, pô. E dava pra ter pegado mais uma peça do quebra-cabeça ali. Tudo bem, gente. Já foi. Não vou chorar por causa disso. E agora aqui pegar aqui qualquer coisa. Beleza, conseguimos, cara. Conseguimos passar a fase que é o mais importante no momento, né? Depois eu vejo de fazer os 100% das fases. Depois. Eu queria saber se dava pra voltar pro primeiro mundo, né? Porque ficou coisas lá pra fazer e tudo mais. Então, eu não queria avançar sem fazer... Sem ter a certeza, na verdade, que dá pra voltar. Eu acho que dá pra voltar depois. Dá pra voltar, gente. Ainda bem que dá pra voltar. Eu quero vir aqui, ó. Com vocês. Venham comigo. Venham comigo. Eu quero vir aqui na lojinha. Comprar mais coisas. É... Comprar baú... É... Barris, né? Barrios. Sei lá. Como é que fala? Não. Eu quero comprar os bichinhos lá. Que eu tinha comprado. Esse aqui, ó. Eu vou comprar... Calma aí, não. Eu acho que eu vou comprar um só. Ok. Vou comprar dois. Pinguim repetir... Não. Pinguim... Esse não tinha. Esse também não tinha. Vamos comprar mais dois. Funk de novo? Não. Vai começar a repetir? A foca, que a gente derrotou o chefão. Eu vou comprar todo o meu dinheiro. Comprei sete, gente. Loucura total. O Funk de novo? Só vem o Funk, cara. O mesmo pinguim que eu já tinha. Outro pinguim diferente. O Donkey Kong. O pinguim repetido. Pinguim repetido. É um negocinho repetido. Tá. Alguns vieram repetido aí. Sem problema nenhum. Muito obrigado, Funk. Por que que eu comprei isso aí? Por que que você gastou seu dinheiro com isso, raposa? Porque depois, gente, isso aqui pode me ajudar a fazer as thumbnails dos vídeos, né? Por causa que é em figuras, né? O Donkey Kong a gente já tem. Posso pegar aqui o Donkey Kong. Fazer uma thumbnail aqui com ele, de repente, né? Só corta o fundo ali e pronto. Entendeu? O Funk também. E esse cara aqui parece... Ah, o carrinho. É o carrinho, cara. Maneiro, cara. Eu achei até que era um robô. Mas não é um robô, não. A foca, o chefão que a gente... Que a gente enfrentou ela, né? Legal. Tem outros pinguins aqui. E aqui, eu acho que isso aqui... Isso aqui é um coelho, né? É um coelho, cara. Beleza. Bom, pessoal. Este vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu voltar lá pra ilha que a gente estava, né? Prontinho. Este vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer que a série continue, like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá também no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E E aí Obrigado.